Deus usou, há anos atrás, o Povos e Línguas, os encontros que nós fizemos presenciais por todo o Brasil para despertar a Central, a igreja que eu tenho a honra de pastorear, para viver missões como nunca antes. E o resultado disso foi um impulsionamento na igreja. Eu nunca pensei que a Central se tornaria uma igreja tão missionária e tão alegre de investir parte tão expressiva dos seus recursos e das suas pessoas em missões. Nesse mundo novo, tecnológico, vem aí o Last Call. Nós vamos ter conexões de homens de negócios, de músicos, de empreendedores, de influenciadores, pastores. Nós vamos ver ali um fervilhar de ideias, criando caminhos para nós fazermos missões de maneira mais efetiva, de maneira mais frutiva. 2 e 3 de fevereiro em São Paulo, online, presencial, um pacto em nossas igrejas. Música 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 Música